O que é o Baby Shirt? Nossa, muito legal, Baby Shirt! Oh, esse Baby Shirt é meu! Ok. Mas você tem três, por que você não pode emprestar um? O quarto é meu, esses Baby Shirts aqui são meus, eu não te dou e sai do meu quarto! Tudo bem, eu não queria mesmo? Então quer dizer que o quarto é dela, né? Já sei! E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Meu Deus, como eu vou sair daqui? Oh, Rian, que palhaçada é essa? Você não quis me emprestar o APB Shark. Agora você vai ficar aí? Você não pode me prender no meu quarto. Ai, eu tô muito cansado. E eu acho bom você ir pro seu quarto. Se não, eu vou falar com a minha mãe pra você arrumar tudo. Epa! Ele pensa que acabou, mas eu também vou preparar uma surpresinha pra ele. Rian, minha mãe tá te chamando. Lohane, o que significa isso? Eu quero ir na cozinha pra beber água. Lohane! Trás-lheir. Agora eu quero ver você sair daí. Você acha? Sabe de uma coisa, irmão? Olha o presente que eu ia dar pra você! É o Gafinho! É o Gafinho! Olha que lindo, irmão! Ok! Vamos abrir o Gafinho! Olha, irmão! Agora daqui a comida... É, aí ele vai ser o nosso Gafinho! Ah! Ah! É, aí ele vai ser o Gafinho! Ok! Ô, ô, ô! Você não tem outro lugar pra brincar, não? Tem que ser na minha frente! Sim! E você não tem outro lugar pra ver televisão, não? Tem que ser aqui na sala mesmo? Se você não sabe, a sala é um lugar pra assistir televisão. Mas tudo bem, eu vou brincar com as minhas bonecas. Acho bom mesmo! Já que eu não posso ver televisão em paz, eu vou colocar a minha Barbie pra assistir TV. E tá passando um desenho! Quê? Ela tá brincando na casa de boneca? Lohan, eu posso brincar com você? Não! Você me atrapalhou a ver televisão! Eu não vou deixar você brincar com a minha casa! Ah, é? Então eu não te dou chocolate! Você tem dois chocolates e não vai me dar um? Ah, é? Você sabe que tem que dividir! Se você não me der o chocolate, eu vou falar com a minha mãe! Tá bom, então toma isso aqui! Hum, acho bom mesmo! Nossa, mas só tem três! Ai, como você é chata! Mas você não pode dizer que eu não dividi! Eu te dei três! Tudo bem! Mas ainda assim você não vai brincar com a minha casa! Isso não é justo! Você vai ver como eu falo com você! Tô nem aí! Oi, amiga! Lohan, já sei! Eu vou brincar com o Ken! Não, você não vai brincar com o Ken! Ele tá aqui parado conversando com as meninas! Eu vou sim! O Ken é menino e eu posso brincar com ele! É menino, mas é meu! E você não vai brincar com ele! Então eu vou brincar com o golfinho! Porque eu acho que não tem ninguém brincando com ele! Oh, oh, oh! Pera aí! Eu vou brincar com o golfinho agora! Hã? Cara! Eu vou brincar! Eu vou brincar! Hã? Eu vou falar com a minha mãe! Ria, solta o meu golfinho agora! Gente, o que tá acontecendo aqui? Mãe, o Ria quer brincar com a minha casa de boneca e eu... Eu não posso deixar ele brincar com a minha casa de boneca porque eu quero... Eu não! Calma, calma! Ria, aqui, problema resolvido! Enfim, agora ele vai me deixar em paz porque eu não vou deixar ele brincar com nada que é meu! O Rai, eu já decidi! Eu vou brincar com a minha mãe aqui! O que? Você não vai brincar aqui porque eu já tô brincando aqui com as minhas bonecas! Ah, é? Quero ver quem estiver me tirando aqui! Eu vou te tirar daqui! Sai daqui, você slime! Slime! Então sai que eu já tô brincando! Gente, gente! Gente, gente! Gente, gente! Gente, gente, gente! Estão brigando de novo! Larga tudo aí e ir direto pro quarto! Abre o quarto! Para que eu vou fazer frente! Fogo, fogo, fogo! Oh, não! Já sei! Vou ligar pro Rian! Vamos, atende, atende! Ninguém me ligando! E alô, Rai, me! Alô! Help, Rian! Help! A minha casa tá pegando fogo! Vem me ajudar! O quê? A sua casa tá pegando fogo! Calma, Rian! Eu vou te ajudar! Deixa eu ver com o super-herói! Eu vou virar pra salvar o Lohony! Já sei! Esse daqui! Calma, Lohony! Eu vou te salvar! Cadê o Rian? Aqui não chega! Aqui demora! Cada vez, eu tenho que salvar uma pessoa! Help, help! Pronto, cheguei! Onde que dá o fogo? Aqui, olha! Não tem problema! Deixa comigo! Deixa eu só regular aqui! Não é em mim, é aqui! Foi sem querer, mas pode deixar que eu já vou apagar! Agora eu aprendi a dominar! Apaguei! Ainda não acabou! A Diana tá lá dentro! O quê? Pode deixar comigo! Apaga! Vai! Agora é o último! Consegui! Diana! Ai! Mais uma missão comprida! E você já sabe, né? Se tiver fogo, é só me chamar! Muito obrigada, bombeiro Rian! Mas agora eu tenho que ir! Tchau! Tchau! Ai, Diana, que saudade! Uma estrela cadente! Uau! 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 Oh, não! Já sei! O meu irmão é bem mais forte que eu! Eu vou pedir a ajuda dele! Já sei, irmão! Vamos tentar abrir juntos! Sim! Cruzei! Deixa eu brincar com a minha slime! Sai! E agora o que eu vou fazer? Já sei! Mãe, eu preciso da sua ajuda! O que aconteceu? Alice, fica aqui um pouquinho! Eu não consigo abrir esse biscoito de jeito nenhum! Eu tive uma ideia, mãe! Vamos tentar as duas ao mesmo tempo! Vai! Cada um de um lado! Não dá! Vai, vai! Faz força, mãe! Ai, não! Ai, não! Meu Deus! Ninguém consegue abrir o meu biscoito! Tive uma ideia Um, dois, três e... Nada dá certo comigo Mas pelo menos eu abri o pisco Amém Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma